E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dump Miniaturas. Eu sou Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais uma miniatura na escala 1.18, então fique com o vídeo. E aí galera, recebemos mais uma miniatura na escala 1.18, eu vou abrir aqui para vocês para mostrar qual a miniatura que é, qual foi o lançamento que vamos ter aqui na coleção. Miniatura de C.A. Vamos abrir aqui. Ah, é o Jetta. Uma linda miniatura na escala 1.18, na cor preta, muito perfeita e rica em detalhes. E é isso aí galera, fica um pouco mais agora com a imagem dessa linda. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.